Seis dias depois de iniciarem uma longa caminhada, os irmãos Zé de Carlos e Cristiano de Carapicuíba, na Grande São Paulo, concluíram a primeira Romaria ao Santuário de Aparecida. A promessa de nove anos atrás foi cumprida, um na companhia do outro, ainda que com algumas marcas visíveis nos pés cansados, após os mais de 200 quilômetros percorridos, mas com uma gratidão de completar a peregrinação. A gente vem mesmo na força da fé, porque é pesado, os pés tudo cheio de calo, dolorido bastante, não tem tanta ajuda nessa época do ano, e foi muito gratificante para nós, bem emocionante. A gente vai testar a fé da gente no decorrer das dificuldades, então assim, eu vejo que a minha fé é muito forte, a nossa fé, né irmão, ela é inabalável e com certeza ela vai crescer mais e mais a minha fé e a gente possa estar aqui todo ano. Nem todos nós estamos preparados para ouvir os chamados de Deus. O tema da segunda noite da novena solene pede que Maria nos ajude a compreender e aprender os caminhos vocacionais. Para esse aprendizado, além de ouvir, é muito importante também o discernimento. Discernir significa encontrar aquilo que é o cerne, descobrir aquilo que é o centro. Maria esteve aberta a descobrir a centralidade de Deus na sua vida, por isso ela é grande e vocacionada do pai, ela é o grande referencial dos chamados e vocacionados. O carro andor, todo em palha com flores secas, levou a imagem de Aparecida ao altar central, na abertura da segunda noite da novena solene. Ave Maria, do meu serdão Um carro recriando uma gruta, trouxe o anjo Gabriel e Maria, que trazia em seu colo a palavra, como se fosse no ventre, acolhendo o chamado de Deus. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. A celebração foi presidida pelo bispo de Caraguatatuba, Dom José Carlos Chakorovski, Acompanhado pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, durante a homilia, Dom José Carlos citou a unidade e união da Igreja, no sínodo, que teve início no Vaticano, e discutirá o futuro da Igreja Católica. Pensar sobre a própria caminhada da Igreja, como o mesmo Papa diz, não é para deixar nada, não é para reprovar nada, porém, é para ouvir o Espírito Santo e prosseguir, declaradamente, assumindo a missão da Igreja. Isso são motivos imensos de alegria, é o que o anjo pede a Maria, Alegra-te, cheia de graça, porque encontrastes graça diante do Senhor. Antes de concluir a homilia, Dom José Carlos citou o exemplo de Maria, ao escutar o chamado de Deus para a vocação, e defendeu a vida. Maria podia ter razão e motivos para abortar. Diante da sociedade, não parecia ser uma mãe solteira? Contra todas as regras, inclusive José incomodou-se com aquilo e queria abandoná-la. Melhor? Porque ele a respeitava? Não. Maria aguarda com carinho, não só as primeiras doze semanas, mas até o final da gestação, com amor, com carinho, com dedicação. Aí está o verdadeiro exemplo para todos nós. Querida Mãe Aparecida, ajuda-nos a abrir os nossos ouvidos e a conquistarmos de novo a capacidade de ouvir o chamado de Deus para cada um de nós. Amém. Flores plantadas com carinho E cultivadas com amor Em nossas mãos aqui trazidas São para ti, Mãe do Senhor E aí Quem disse, Mãe do Senhor Mãe do Senhor E perdão Me Sacha Por idê E colabora Em para nós Especial E Por fim Obrigado.